A desembargadora encarnação Salgado foi afastada de suas funções nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela é investigada na Operação La Muralha 2 da Polícia Federal que investiga um esquema envolvendo servidores e magistrados, além de advogados. O esquema beneficiaria integrantes da facção criminosa Família do Norte. A decisão da corte foi unânime. O afastamento é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis. O relator do inquérito no STJ, ministro Raul Araújo, destacou a existência de indícios que comprovam a gravidade dos fatos. Em nota, a Associação dos Magistrados diz que vai fazer a defesa técnica da desembargadora junto ao STJ. A Arena da Amazônia vai receber jogos locais, nacionais e internacionais nos próximos meses. E Manaus vai ganhar um Museu Olímpico que deve ficar pronto ano que vem. Durante a coletiva, grandes eventos esportivos foram anunciados e devem ser realizados até o fim do ano. Uma disputa da Liga Feminina Sub-20, torneio de futebol internacional e jogos do Campeonato Amazonense sem custos aos clubes. Além desses, outros também estão previstos. Nós vamos ter o Campeonato Profissional, nós vamos ter o Infantil, nós vamos ter o Juvenil, nós vamos ter a Copa do Brasil Feminino, que começa no dia 24 de agosto, é uma competição nacional. Nós temos a possibilidade de ter ainda aqui em Manaus, no final do ano, a Copa Libertadores da América Futebol Feminino. Outra novidade é o Museu Olímpico, o primeiro do Brasil a ser instalado dentro de um estádio e vai ser aberto ao público depois da realização dos Jogos Olímpicos. Já as exigências feitas pelo Comitê Olímpico para que a Arena da Amazônia pudesse sediar o evento, como novos vestiários, devem ser concluídas em breve. A obra está bastante adiantada, está acontecendo inclusive nesse momento, eu estive ontem com o pessoal da CBF visitando os vestiários e eles estão dentro do cronograma correto, nós vamos entregar, se Deus quiser, agora no mês de julho, os vestiários prontos. Mas a capital já está no clima das Olimpíadas. No próximo dia 19, Manaus recebe o símbolo dos Jogos. O evento vai percorrer algumas ruas da cidade e os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito. Nós estamos fazendo o trabalho de orientação dos moradores e dos condutores para que a via esteja livre no sábado a partir das 18 horas até o domingo às 14 horas. Bom, dentro desse pré-requisito nós estamos com as equipes na rua, estamos com a gente de trânsito orientando tanto condutores quanto moradores das vias. Quem gosta de comidas juninas tem percebido que milho, bolo de macaxeira e outras guloseimas estão mais caras. É que os produtos subiram de preço nas feiras. A festa junina já começou na feira. A banca de macaxeira do Seu José está lotada. Nós estávamos vendendo praticamente 50, hoje já vai para 70 sacos. Olha a cobra, Seu José. É mentira. Até vídeo Seu José fez dele colhendo a macaxeira lá no sítio. Eu praticamente faço tudo. Eu planto, eu arranco, eu carrego, eu vendo. O milho também é produto certo nesta época de festas juninas. Por aqui a saque é vendida a 100 reais, mas o saco com 10 unidades pode ser comprado por 10 reais. Donivaldo tem vendido bem. A pá melhora 100%, 100% mesmo melhora. Porque tem tempo que a gente paga 35, até de 20 reais a gente paga, o tempo do bambu. Do bambu tem muito milho, mas na falta a gente paga de 70, 80 reais, a gente vende de 100. Também tem muita banana. Sinal de que mingau e banana cozida não vão faltar nos arraiais. 15 a 30 reais é a média de preço do cacho. O Domingos não quis esperar pela hora da festa para começar a comer. Mingauzinho tudo, preto, para ter uma rendazinha a mais. E o senhor também come na hora? Eu como na hora, a gente tem uma aí para tirar o gosto. Junho é o mês das delícias. Tempo recheado com as guloseimas típicas das festas juninas. Bolos doces, salgados, nesta padaria, por exemplo, não pode faltar nada. Porque os clientes querem de tudo. O que é muito procurado é banana frita, canjica, mingau de banana. E principalmente bolo de macaxeira e bolo de milho. Tanto milho comum como milho com queijo. É cada comida gostosa feita com produtos regionais que dá até água na boca. Com o milho que é vendido lá na feira pelo seu Dono Ivaldo, por exemplo, dá para fazer o bolo de milho, a canjica, o cuscuz e também a pamonha. Todos esses itens estão entre as guloseimas mais consumidas nesta época junina. E também os que dão mais lucro aos comerciantes. As vendas aumentam seguramente 50%. É realmente uma época muito boa para o ramo de panificação. Agora, quem vai comprar os produtos para fazer as comidas, é bom ficar atento aos preços. Na feira, por exemplo, o quilo da macaxeira está o mesmo preço que no supermercado. R$ 3,00. Já a banana nos supermercados está mais cara. R$ 15,00 o quilo. É, mas como neste mês o que vale a festa, é bom pensar no bolso. Mas o melhor mesmo é se fartar. As forças armadas reforçaram a fiscalização nas regiões de fronteira do país inteiro. Aqui na Amazônia, os militares estão concentrados nas regiões sul e norte do Amazonas e no extremo norte de Roraima. Na fronteira com a Venezuela e a Guiana inglesa, o Exército Brasileiro conta com o apoio dos países vizinhos. Militares sobrevoam o Lavrado, uma área de vegetação que se espalha por quilômetros, até a fronteira com a Venezuela e a Guiana inglesa. É aqui que as equipes se concentram. Na estrada de barro batido, uma barreira. Quem passa, precisa parar. O negócio tem que ter uma segurança de vez em quando, né? Para que os cidadãos aqui... Ajuda, né? Pode ajudar um pouco. A via é alternativa. Dá acesso à Guiana inglesa. Homens do Exército monitoram a área. São locais de passagem, são os caminhos que a região tem e por aí que passam os ilícitos, com certeza. Então é importantíssimo que a gente faça a barreira e feche esses locais. O rio dá acesso à Venezuela. Nesse ponto, uma base fluvial foi montada. Os militares descem e sobem o tempo todo. É uma região de gente simples, a maioria indígena, que reclama da falta de desenvolvimento. Esse é um grande problema que eu enfrento como indígena, como conhecedor aqui dessa área. Na comunidade Campo Alegre, a maioria dos moradores vive da caça, da agricultura e pecuária. Os abatedouros são a céu aberto e a venda de carnes, sem nenhum cuidado. É para vender, sim. Ela vende carne de sol, paçoca. Sai bem? Ela tudo que ela está vendendo. E esse é só um dos problemas. Essa região tem muitas terras indígenas, 32 no total. Essa aqui onde nós estamos é Iticoça, onde os crimes ambientais também preocupam. Iticoça fica dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Francildo mora aqui. É da etnia Macuxi. Nasceu na aldeia, mas conseguiu estudar. Aprendeu a ler e escrever. E outra lição, também importante. A gente tem que preservar mesmo a natureza. É como a gente aprendeu na escola, vamos preservar. Mas não tem sido fácil cuidar. A região é rica em minérios e alvo de garimpeiros. O exército procura pelos garimpos ilegais. O Tuxaua da aldeia diz que os indígenas são seduzidos para trabalhar com a exploração ilegal de minérios. E como não há alternativa de renda, alguns aceitam. O federal veio, tiraram, fizeram quebrar toda a maquinaria do indígena. Então, e como os outros vão vir trabalhar dentro da área indígena, querendo tirar os benefícios que tem dentro da área. Desde 2013, o exército tem destruído pistas clandestinas de pouso dentro das terras indígenas. A Yanomami é uma das mais problemáticas. E também alvo da operação de fronteiras das Forças Armadas. Precisa de um raciocínio logístico muito amplo para que a gente consiga ir aonde o delito é potencialmente passivo de acontecer. O trabalho é feito em parceria com os países vizinhos. Algumas vezes nós realizamos atividades simultâneas com outros países. Outras vezes nós simplesmente mantemos o contato, informamos o que nós estamos fazendo e incentivamos que eles façam o mesmo do outro lado da fronteira. O militar do exército da Guiana Inglesa diz que é preciso dobrar a atenção e manter a fronteira segura. É muito importante que nós asseguramos as fronteiras em ambos os lados. Onde a segurança é reforçada, os militares levam assistência social. Daniela foi ao dentista pela primeira vez. Não sentiu nenhuma dor? Não. Está sorrindo, né? E essas crianças indígenas vivem a experiência de escovar os dentes da forma correta. Vão começar a escovar o dente rodando a parte de cima do dente. Escova todo mundo. Muitos não têm esse acesso, como chegar ao dentista, porque não tem, é muito distante. As carinhas admiradas diante da novidade são a melhor cena nessa região distante, cheia de conflito. O canal em tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir matérias. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho